Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 25 de setembro. Faltam só 12 dias para o primeiro turno das eleições que podem mudar a história do país. Esse vídeo é de análise, mas também de convocação. Nós estamos, como outras palavras, nos somando à grande marcha Elinão, convocada por mulheres, mas que abarcou um amplo, vasto leque de setores sociais que vai ocorrer nesse sábado e que pode mudar o ambiente dessa disputa, marcado até agora por medo, pelo medo de uma eventual vitória do golpe e do candidato fascista. Mas antes de analisar um pouco mais a importância desse acontecimento singular, alguns fatos, o exame de alguns fatos mais recentes. Primeiro, a importantíssima pesquisa do Ibope divulgada ontem. Bolsonaro mantém os 28%, mas Haddad avança para os 22%. Mais importante, Bolsonaro recua sensivelmente em todos os cenários de disputa do segundo turno, perde de todos os candidatos, fica em empate técnico apenas com Marina. Essa pesquisa mostra impressionante força do Lula a partir da cadeia. A Folha de São Paulo publicou outro dia uma matéria muito curiosa sobre como em determinadas regiões, como no sertão do Nordeste, as pessoas não conseguem nem pronunciar ainda com exatidão o nome do Haddad, mas votam no candidato do Lula. Então, marcante esse fenômeno e precisa ser muito levado em conta. O terceiro fenômeno é ainda uma polarização despolitizante. É como na análise da semana passada, nessa se repete com pequena variação. Se nós verificarmos o sentimento da população, aferido na impopularidade do Temer, o principal responsável e símbolo do golpe, e na rejeição das políticas do golpe, as privatizações, a contrarreforma da Previdência, a contrarreforma trabalhista, nós vemos que aí há uma nítida maioria contra essas políticas. 70% a 30%, mais ou menos. Mas quando nós analisamos as políticas que estão sendo rechaçadas pela população, nessa semana parece haver um equilíbrio. De qualquer forma, é muito distante da clivagem real e da clivagem que deveria estar em jogo nessas eleições, que não é petismo versus antipetismo, mas é democracia e direitos de um lado e golpe e ultracapitalismo de outro lado. Infelizmente, ainda não conseguimos fazer com que a disputa eleitoral expresse essa polarização politizada, digamos assim. Nós estamos numa polarização de torcidas. Felizmente, ela corresponde em parte, porque o Lula expressa, ele é um símbolo da luta contra o golpe, mas ele não equivale à luta contra o golpe. Ele é uma parte, o PT é uma parte da luta contra o golpe e ele não é a expressão completa da luta contra o golpe. O último fenômeno da pesquisa é o sinal de um possível esvaziamento mais acelerado do Bolsonaro. A partir da matéria da Economist, que não provoca reação nos eleitores, mas provoca enorme reação nos formadores de opinião, algo começou, e a partir também dos ataques que foram feitos pelo Alckmin, um vasto tempo de televisão contra o Bolsonaro, ele começou a secar e talvez a desidratar. Vamos esperar os próximos dias, mas ele cresceu muito na onda do antifetismo, agora, em especial, se for ultrapassado por Haddad, ele deixa de expressar a esperança daqueles desesperados cujo objetivo essencial é derrotar a esquerda nas eleições. Então, há o risco para ele e a esperança de que ele seja desidratado. Talvez se essa eleição demorasse um pouco mais, nós pudéssemos ter um segundo turno completamente diferente. Um outro fenômeno é a tentativa meio desesperada dos candidatos de direita, que se apresentam como centro, capitaneada pelo Fernando Henrique e pelo Geraldo Alckmin, de articular uma frente entre todos eles. Uma reunião que deveria selar essa tentativa de entendimento hoje fracassou. Então, isso significa também que esse setor, a direita, também a direita, não é sempre a direita não bolsonarista, tem enormes dificuldades, apesar de todos os recursos, apesar de todo o tempo de televisão, apesar de todo o esforço da mídia, eles não conseguem decolar. E, por fim, a manifestação. A manifestação tem importância não simplesmente de denúncia do Bolsonaro. A manifestação do dia 29 expressa um sentimento de politização que tem sido contido pela incapacidade dos partidos políticos de compreenderem a verdadeira situação que nós vivemos. Essa campanha, muito diferente de outras campanhas, não tem sido uma campanha em que a sociedade é convidada a se mobilizar. É incomparável com a eleição de 1989, por exemplo, em que os partidos de esquerda convocavam a população a sair nas ruas, a ter autonomia, a tomar iniciativas, a se posicionar e a tentar influir no resultado das eleições. Nós temos hoje uma eleição de cada vez mais os candidatos apresentados como produto, numa prateleira para as eleições, embora sejam produtos muito diferentes uns dos outros. A eleição perdeu esse sentido de debate, de projeto nacional e de mobilização. Todas as campanhas apresentam os candidatos como um produto a ser escolhido. E essa mobilização surgiu de forma autônoma há pouco mais de uma semana, em poucas horas mobilizou um milhão de pessoas, agora já chegou a 3 bilhões de pessoas. Ela está desencadeando atos no próximo dia 29 em dezenas ou centenas de cidades, encadeando as atos, as pessoas, as ideias segundo as quais nós estamos vivendo uma fase de paz maceira, uma fase de desmobilização completa da sociedade. Talvez que os faltos sejam catalisadores como esse, porque seria impossível numa situação de desmobilização, numa situação de misânimo completo surgirem fenômenos assim. E ele demonstra também uma enorme vontade de fazer política, de participar da definição do fundo do país, de evitar que esse país se torne irrespirável. Ele não é convocado pelas organizações que tradicionalmente convocaria, os partidos, os sindicatos. Ele sai da própria sociedade e ele se autoconvoca. e ele sai da campanha. Isso é mais importante ainda, porque no caso da vitória, que nós esperamos de algum candidato contra o golpe, de Haddad, hoje o favorito, ou de Ciro, isso será apenas o início de uma longa jornada. Todo o enorme trabalho que foi feito de desconstrução da democracia e de desconstrução dos direitos terá que ser revisto, revogado, diante de um Congresso que provavelmente será conservador, de um judiciário ultraconservador, de uma mídia ultraconservadora. Ou seja, a possível, desejada, esperada eleição de um candidato contra o golpe é apenas o pequeno passo inicial de um longo esforço. Esse longo esforço só será realizado a partir da mobilização social. Por último, uma última questão para reflexão por mais longo prazo. Era interessante especular, porque tanto no Brasil como na Argentina e em outros países existem especulação a respeito. Nós vivemos numa situação de radicalização, de direitização de certos setores da sociedade, mas numa situação em que há também uma resistência muito grande a isso, um desconforto muito grande. E talvez esse desconforto seja associado tanto às lógicas do capitalismo quanto às lógicas associadas ao masculino, a competição, o rivalismo, a violência. Talvez as sociedades estejam cansadas disso, em especial, as mulheres que sofrem diretamente e mais profundamente esse tipo de atitude. Então, acho que vale muito a pena acompanhar essa manifestação também por esse caráter e também por aquilo que esse aspecto expressa de possibilidade de reconstrução de projeto, de prática e de alternativa de esquerda. Boa noite.